Oi gente, belezinha com vocês? Eu espero que sim, que prazer estar aqui trazendo para vocês os temas que vocês escolhem, me falam lá no WhatsApp. Vamos lá gente, a preocupação da galera foi o último vídeo de Demet, foi de Demet ou foi de Jan, sei lá, de Jan que ele estava desanimado e tal, né? Aí o pessoal estava achando que Demet e Demi tem outro, acho que o Jan descobriu que ela tem outro, que ele não gosta mais dela, o pessoal foi desanimado, né? Então, me sugeriram, foi sugestão mesmo de vocês, trazer um tema aí para saber se Demet e Demi, será que Demet e Demi perdeu o interesse no Jan e está interessado em outro? Então, são duas perguntas aqui no vídeo, né? Primeira, Demet e Demi, perdeu o interesse no Jan e o Jan? Hum, boa, né? Então, isso será o nosso tema, aí vamos ver se, dependendo da resposta dessa pergunta, se eu pergunto se tem a outra pessoa, né? Ou não. Então, vamos lá, né? Demet e Demi, vamos saber, se você gostou da proposta, se inscreve, se quiser uma consulta comigo, me chama lá no WhatsApp, para a gente bater um papito, né? Deixa suas sugestões de vídeos também, simbora. Demet e Demi, pergunta que não quer calar, a pergunta de milhões, precisamos de uma resposta de milhões. Demet e Demi perdeu o interesse no Jan, ela não tem mais interesse no Jan, é isso? Ela perdeu esse interesse, perdeu o sentimento? Ou não, ela ainda tem interesse nele, tem sentimentos por ele? Por favor, mostra pra gente, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que vem a verdade, né? Nada mais que a verdade, é a clareza, né? Para o público. Vamos lá, vamos saber se ela perdeu interesse no Jan ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos ver uns cortes já. Ó, vou até deixar, tá? A carta, vou mostrar o posto, mas depois eu vou tirar. Olha só, olha só, a carta do Diabo, a carta das aventuras e a carta da Beleza. Então, gente, ela tem muita mágoa do Jan, tá? Tem muita mágoa, talvez ache que não foi levada a sério, mas ela ainda admira ele, sim. Aqui saiu a admiração dela, tá? Mas vamos ver os sentimentos, que é o que a gente quer. Vamos juntar e vamos escolher as cartas, tá? O que Demetrius Demi sente pelo Jan e Aman neste momento, tá? A primeira carta que saiu já é o Dois de Copas. E esse Dois de Copas me fala de um moço, vou jogar bem pertinho assim, tá? Tem um moço, é o Dois de Copas, ó. Dois, Dois de Copas. Então, fala de amor, de sentimento. Existe um homem aqui, ó, ao longe, olhando a moço, né? A moço tá meio distraída, pensando na vida e ele já tá na intenção dela. Então, aqui já me fala de um interesse, mas vamos ver o desenvolvimento da história, tá? Dois de Copas, nobres de espadas, rei de ouros. Fala do marido dela, ex-marido, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou mostrar as cartitas para vocês, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. A carta das aventuras. A pergunta que eu fiz ao tarot é se demete ou se demete, essas cartas são as cartas peças-chave, tá? Que é a primeira carta da esquerda para a direita e a última carta da esquerda para a direita, tá? Essas são as peças principais. Não que as outras não falem, né? Mas elas ajudam a entender. Então, a primeira carta saiu um dois de copas. A gente constrói de perto a moça distraído, o rapaz de ouro. Ai, vem um quatro de espadas que fala que as coisas estão assim, desse jeito. Paradas, congeladas, né? Sem atitudes, né? Porque aí vem explicando aqui, olha, ela tá esperando, ó. É uma carta de espadas, um corte, uma finalização com esse rei aqui de espadas, de ouro, que é, desculpa, gente, rei de ouro, que é os rancoros. Ele sempre saiu no jogo de demete com o rei de ouro, tá? E a pergunta foi, demete ainda ter interesse no Jean? Aqui me diz, a Imperatriz, a Força, que ela tá tentando, ó, se livrar desse homem, tá? Se livrar de tudo que amarra ainda a vida dela. Então, ela tá num processo. Talvez explique aqui a distração dela. Mas tem um homem de olho. A distração dela, ó, a distração dela, né? Mas é um, dois copas. A pergunta foi se ela tinha interesse no Jean Jair? Eu falo que sim, mas que as coisas estão paradas, tá? Ela não tá pensando em nada em relação a ele. Mas existe um sentimento, tá? E aí, as peças chaves do jogo é isso aqui, ó. O julgamento, um seis copas. Isso responde definitivamente a pergunta. Demete e Demi ainda tem interesse no Jean ou ela já perdeu o interesse no Jean? O julgamento, pra quem conhece o tarô, no amor fala de reconciliação, renascimento, né? Comunhão. E o seis de copas é aquele amorzito lá do passadito que não esquece nunca, tá guardado no coração. Então, aqui diz que sim, que ela tem interesse no Jean e Amã, sim, tá? Então, amigas e amigos, respondendo a primeira parte desse vídeo. Demete e Zemi perdeu o interesse no Jean e Amã? O que que tá acontecendo com a Demete? Ela não tá na fase de pensar nisso, não, gente. Ela não tá mesmo, ela não pretende tomar nenhuma atitude. Ela já até nem sabe o que fazer, nem... Agora, isso não significa que ela perdeu o interesse pelo Jean. De jeito nenhum. Aqui o seis de copas e o julgamento. E essa primeira carta também fala do interesse dela. Que apesar dela não estar pensando nisso agora, isso é algo que ela não perdeu. Eu desejo você. Ele ainda é um sonhozinho de consumo pra ela, né? Querendo aí as... 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 As são contas, as pessoas que são contas ou não, tá, gente? Ó, por favor, não tem risangada comigo. Porque eu sou neutra. Eu sou neutra mesmo, tá? Eu gosto muito do Jean, gosto muito da Demete. Gosto a ter muito de vê-los juntos, sim. Mas eu não sou... Eu tenho um... Eu sou muito tranquila em relação a isso, tá? Eu aceito bem as coisas. Eu entendo que eles são... Que eles têm as escolhas deles, tá? Então, não sou eu que tô falando. São as cartas. Então, vamos lá. Vamos ver pra tirar... Demete o Zemi. Além do Jean Zucco. Ela tem interesse em mais alguém nesse momento? Tem algum homem? Alguma pessoa? Sem ser o Jean? Sem ser o ex-marido dela, né? O Jean Zucco. Tem algum outro homem? Que paira aí no desejo de Demete o Zemi. Nesse momento? Vamos lá. Vamos ver. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Tô bem clamando, bem em espiritualidade. Tô quer pra tirar uma... Fazer uma tiragem bem... Bem focadinha. Vamos cortar. A gente vai dar uma olhada. Rainha de espadas. Rei de espadas. Ixi! Outra pessoa. Bom, gente. Aqui me diz de alguém sim, tá? Tem alguém de olho na Demete o Zemi, tá? Tem sim. Tem alguém de olho na Demete o Zemi. Tem alguém de olho... Nela, assim, de longe, né? Que fala, olha... Ó, a pessoa de longe olhando Demete com alguém. Talvez Demete com o marido, porque nesse momento não tem mais ninguém, né? Então, aqui me faz entender que no período dela casada tinha alguém sim, tá? Então, vamos lá. Mas vamos ver se a Demete tem interesse nessa pessoa. A Demete tem interesse em alguém nesse momento? A Despedida... Olha o Rei de Espadas. É o Osankot. Ixi! Não tem interesse nele, não. Ai, ai, ai. Ui, 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 gente. Ui, a Justiça! Ui, tá saindo as cartas muito parecidas. Ah, entendi. Olha a Rainha de Espadas no corte. Ó, a Rainha de Espadas no corte. Deixa eu botar a bicha aqui. Gente, é assim. Agora eu entendi o jogo, tá? Lembra que saiu um Rei de Espadas? Alguém... A Rainha de Espadas, o Rei de Espadas e alguém olhando. Então, que diz que durante o casamento dela tinha aí, né? Alguma situação aí de alguém olhando, alguém secando ela com o marido, tá? Mas que ela não queria nada, não tinha nada. E realmente ela não queria nada. Que saia ela fria. Ó, a Despedida do Rei de Espadas é o casamento dela sendo cortado, tá? Essas duas cartas que são a peça-chave. Eu vou deixar para o Doutinho para explicar. Ela é esperando... Lembra que a gente viu essa carta? Um momento certo de tomar atitudes para frente da vida dela. Porque ela pretende sim trazer algo do passado à tona. Essa pessoa que estava escondidinha lá, ela pretende sim. Então, assim, gente. Olha só. A pergunta, a gente não pode perder a pergunta. Essa é a Demétrica. Fria para a situação. A pergunta foi. Demétrica tem interesse em outra pessoa que não seja o Jean, que não seja o marido? Aqui sai que o marido ela não quer mais. Ela está cortando ele da vida dela. Mas ela tem alguém sim. Que ela tem o interesse. Mas esse alguém não é alguém novo. É alguém do passado. De novo, a carta seis de copas aqui. Não existe ninguém novo na cabeça de Demétrica, assim, de forma grandiosa. De forma queimar. Existe um alguém do passado. Só que ela ainda acha que não é o momento. Essa situação dela com essa pessoa do passado. Ela quer um equilíbrio. A justiça. Que as coisas sejam feitas de forma justa, desequilibrada. Então, aqui me diz, por isso que ela espera um momento, quem sabe, de alguma coisa com essa pessoa acontecer. Mas a pergunta do... A segunda pergunta foi. Demétrica tem interesse em outra pessoa? A gente viu que ela tem interesse em Jean na primeira parte. Na segunda parte. Tem outra pessoa? Não, não tem. Porque a pessoa que tem é a mesma do passado. Então, não tem ninguém novo. Não tem ninguém novo no pensamento de Demétrica. De mim, as cartas foram claras e objetivas. Tá bom? Então, não fiquem pensando. Olha, por enquanto não. Isso não quer dizer que daqui a dois meses ela possa vir gostar de outra pessoa. Mas nesse momento chamado agora, não existe. O pensamento dela ainda é. O sonho dela ainda é com alguém do passado. Esse alguém do passado sempre teve presente até no momento do casamento dela. Tá bom? Então, é isso. Beijos. Tchau, tchau, gente.